Música Elsa Ribeiro da SAP Bem-vinda ao Brigo Vamos hoje falar sobre a vossa associação sobre as vossas respostas situam-se um pouco no aspecto das pessoas que sofrem com oculismo, que são dependentes e em vocês têm uma esperança para poderem fazer tratamentos e para poderem recuperar a sua vida vamos falar obviamente desses protocolos mais para a frente, por enquanto queria lhe perguntar como é que a associação teve início, como é que tudo isto iniciou? Bom, boa tarde e obrigado pelo convite a SAP foi constituída por um grupo de voluntários pessoas ligadas à área da saúde médicos assistentes fiscais farmacêuticos que trabalhavam num hospital aqui em Lisboa e por serem sensibilizados pela problemática do alcoísmo decidiram, assim, de forma muito informal foi uma ideia informal de constituir uma instituição que foi a SAP e a partir daí foram devolvidas todas as estratégias e todos os quesitos legais para constituir a instituição foi criada não só se disso mas em 1977 e isso já contamos com uns bons amigos depois disso nós quando fomos com começamos a iniciar a atividade tivemos o apoio da Santa Fata tínhamos um próprio qual foi a Santa Fata da Universidade de Lisboa e agora trabalhamos com o acordo com a Segurança Social que é quem nos financia na altura tínhamos um centro de convívio era feito um trabalho em reabilitação de doentes alcoólicos e depois também contávamos com o apoio de recuperados para apoiar outros doentes no entanto ao longo dos anos a dinâmica da instituição foi sendo alterada inclusivamente já tivemos o acompanhamento de famílias com beneficiários do rendimento social da inserção e neste momento fazemos apenas o tratamento do doente alcoólico a nível social psicológico e clínico nomeadamente a especialidade de psiquiatria Muito bem Elsa vamos definir aqui antes de mais nada o que é um alcoólico porque um alcoólico é muito mais que uma pessoa que se enguiagra portanto um alcoólico é uma pessoa que já tem algum problema de saúde e que precisa de ajuda para se liberar porque não basta apenas deixar de beber Exatamente o que é que acontece a adição ao álcool ou o comportamento aditivo ou dependência que é assim atualmente é assim que se tem comportamentos aditivos e dependências o alcoólico é uma pessoa que para além de não conseguir controlar a necessidade de beber também há aqui vários níveis da problemática do alcoólico pode ser um consumo binge o que é o consumo binge? é aquele consumo exagerado numa só num só dia ou numa noite e que acontece por exemplo todos os sábados e já começa a ser isso já é um comportamento problemático por exemplo há vários sábados há vários níveis de dependência e essa avaliação é sempre feita obviamente por um médico quem faz o diagnóstico é um médico nunca é um assistente social um educador social ou um psicólogo mas há vários patamados o que é que acontece quando a pessoa deixa de ter prazer nas atividades que tomava ter já em detrimento do consumo de álcool é um fator demonstrativo da dependência além de que para além de não conseguir controlar o consumo de álcool o álcool é a droga que mais faz na vida de uma pessoa primeiramente a nível físico a nível mental a nível familiar profissional familiar e a nível da sociedade é a droga que mais faz e depois também que afeta muitos custos a nível económico e também tem repercussões a nível jurídico porque também leva a criminalidade Muito bem começa-se nos últimos 10 anos pelo menos há um aumento do consumo de álcool nas pessoas mais novas começa-se bem cedo agora álcool isso é uma preocupação obviamente Sim é uma preocupação até porque há aqui uma questão que também é fundamental é que o álcool faz parte da nossa cultura portuguesa o álcool está sempre à nossa mesa ou é o aniversário ou é um jantar com amigos ou é um batizado ou é um casamento faz parte e em muitas famílias introduz o álcool muito cedo nos jovens porque é engraçado porque faz parte porque é tradição e depois esses hábitos levam que os jovens estão no consumo também procuram a diversão procuram a desinibição acham que ao consumir álcool de níveis e isso leva a outras questões por exemplo comportamentos de feixe e a nossa também a nossa instituição também passa por aí pela educação para a saúde para os jovens consumirem conscientemente que é algo importante mas a partir do momento em que se saibamos quais são os riscos em consumir determinada substância como por exemplo o açúcar nós sabemos os danos que o açúcar causa se sabemos que o açúcar está mal ok comemos regradamente é a mesma coisa que o álcool bebemos regradamente conhecemos os nossos limites de modo é que não haja maior frio tem havido muitas campanhas nos últimos anos 10, 15 anos para se ver moderadamente as marcas de vida são obrigadas a conter essas menções a própria lei já está mais dura sim sim inclusivamente no destino da Europa também já foi implementada a obrigatoriedade de conter nos rótulos informação sobre os perigos e essa é uma discussão que está em cima da mesa em Portugal também colocar votos com a informação por exemplo de bebidas em nossos 18 anos o perigo para conduzir sobre o efeito do álcool o que é que falta mais fazer para para atingirmos o perigo na informação isto é um longo caminho apesar das políticas públicas e das principalmente esforços alentados pelo CITAD não é que é a organização ou o organismo que trata estas questões dos comportamentos aditivos e das dependências há um longo trabalho para fazer até porque é a questão da mudança de mentalidade da educação para a saúde e há toda uma cultura alterada entre as coisas não somos radicalistas mas há toda uma educação para a saúde dependem por exemplo que se é começar nas escolas por exemplo a ter algumas aulas por exemplo que estão nas drogas do tabaco e obviamente o álcool devia começar logo na quarta classe primeiro ciclo com a idade de 10 a 15 anos e assim a trabalhar a mente dos jovens sim nós fazemos isso por norma ter ações de estabilização e formação em escolas principalmente escolas profissionais não é? ou seja a equivalência ao secundário que trabalham connosco e nos convidam a que eu faça a sua estabilização o que acontece este é se apesar de ser algo que está realizado na nossa cultura é também muito um tema tabu de falar de altruísmo e nem sempre há receptividade para que se contestasse porque é sempre um tema de um itado no entanto por exemplo o Ministério da Educação tem um referencial que é de Educação para a Saúde que é para ajudar as escolas e os docentes etc a desenvolverem projetos nesse âmbito e inclui a questão das substâncias inclui por exemplo comportamentos violentos etc pronto isso está tudo escrito depois é para ser a trágica muito bem a vossa acendei a alguns números por exemplo para percebemos um pouco o grau de preocupação que devemos ter ou não pelo número de alcoólicos por 100 mil habitantes por exemplo há estudos nesse sentido ou ainda não? é uma questão eu não tenho os números presentes porque sou péssima com números mas basta por exemplo pesquisar no site publicado que estão constantemente a ser apresentados todos há números há sempre a questão específica do consumo de álcool há o consumo das drogas isso é algo que há um esforço muito grande nesse sentido muito bem os jovens bebem para quê? para esquecer? para se sentirem melhores? não para se sentirem desinibidos para assim aquilo que eu das ações isto é que eu vou dizer é a minha experiência com as ações que eu faço com os jovens está bem? e pelas respostas deles às minhas questões e às minhas dinâmicas que eu desenvolvo que é bom é muito para desinibir para criar relações sociais até mesmo na questão da desinibição para remover algumas relações pessoais e por causa que não se tiver muito lá é a mensagem que passa porque é fixe beber é fixe fumar é fixe é um pouco temos que tentar inverter esta mensagem com outra mais mais forte diga uma coisa vocês fazem a prevenção nas escolas obviamente a prevenção mas também fazem um acompanhamento tratamento de grupos de pessoas que querem que querem a primeira pergunta que lhe faço é se só fazem na área da Grande Lisboa penso que é a vossa área de atuação sim não nós estamos localizados relativamente a Lisboa no entanto a abrigência da SAC é livre nacional muito bem podemos imaginemos ter contato do Porto de qualquer ponto do país e depois obviamente por uma questão de melhor acompanhamento não nos será possível é-nos possível mas para estarmos mais próximo da pessoa aquilo que eu faço enquanto essencial é procurar as respostas na zona de residência da pessoa para ter um melhor acompanhamento mais adequado de proximidade e individualizado será mais eficaz muito bem vamos então perceber como é que isto funciona uma pessoa enfim que está com um problema com a ouvida liga-vos ou passa para a vossa associação já lhe tem um problema com a ouvida precisava de ajuda rapidamente assim também como é que é feito todo um processo para que a pessoa comece a se intoxicar pronto é assim muitas vezes percebem até nós ou encaminhados por um hospital por um momento ou um familiar que passa na rua ou pesquisou e contacta-nos ou por vezes pelo próprio doente mas a maior parte das vezes é por algo familiar que é ocupado contacta-nos o primeiro a primeira aproximação o primeiro contacto presencial é feito comigo eu faço a avaliação tento perceber a abrigência do problema e depois explico como é que se processa o que é que acontece muitas vezes eu ofereço os nossos serviços e explico qual é o âmbito da nossa intervenção lá está é tratamento ambulatório e a nível psicológico e psiquiátrico há pessoas que por vezes não querem ser acompanhadas a nível psiquiátrico porque não querem tomar medicação têm as suas reservas ou então só querem o acompanhamento psiquiátrico e não querem o acompanhamento psicológico pronto mas de qualquer forma o programa digamos o programa de vida de tratamento é feito também em respeito àquilo que a pessoa também se sente à vontade pronto depois dessa primeira desse primeiro documento também é feito uma avaliação socioeconómica porquê? porque nós somos um IPSS podemos as consultas podem ser gratuitas como podem ser pagas consoante os rendimentos das famílias pronto e posteriormente a isso acordado o plano terapêutico é encaminhado para o técnico especialista não é? ou para ambos ou só para um e inicia-se então um tratamento em que há uma interdisciplinariedade entre médio entre médio psiquiátrico psicólogo e eu e fazemos a interdisciplinariedade normalmente sou eu o elo de ligação de nós os três e obviamente há também um trabalho em rede com as instituições da área de evidência saúde ajuda para guia etc muito bem uma pessoa que tenha perdido rumo mas e também não tenha grandes postos financeiros não é por aí que deixa ter apoio portanto não nós apoiamos todas e ao longo do tratamento pode a pessoa pode iniciar o tratamento a parar com a suca e numa determinada fase do tratamento por algum motivo perdeu os rendimentos e continua o tratamento a nossa porta está sempre aberta seja por falta de rendimentos ou não e está sempre aberta mesmo que a pessoa desista 20 vezes no tratamento pelo que come 21 vezes tanto se está super bem diga-me uma coisa que tipo de tratamento se me pode adiantar é que é feito total de reuniões psicólogos psiquiatras nós reuniões não fazemos porque não temos um psicólogo infelizmente a tempo inteiro o que eu faço a nível das reuniões é encaminhar para as reuniões dos alcoólicos anónimos que tem todo o seu mérito não é e são reuniões de pares a nível de tratamento psicológico o nosso psicólogo é também neuropsicólogo e faz a sua intervenção nesse âmbito e quanto a psiquiatria há o apoio medicamentoso porque muitas vezes associado ao alcoolismo existe uma depressão uma ansiedade existem outras preocupações mentais a própria desinterficação e eu peço desculpa se esta fala está mal usada está mal usada do alcoólico do alcoólico não tem que também ter por vezes comunicação e não falo das pressões falo do próprio organismo ah sim sim existe pronto o que é que acontece e depois também vai muito da abordagem do médico psiquiatra neste caso o nosso médico psiquiatra tenta numa primeira fase tenta uma abordagem cognitiva ou comportamental ou seja com fármacos exato não com fármacos também mas que trata a adição a ansiedade etc e depois a desabituação ou a diminuição do consumo algo que seja gradual não é pronto obviamente que há fármacos próprios para inibir o desejo de consumo de álcool mas no caso do nosso médico psiquiatra ele recorre a esse tratamento ou esse plano numa situação mais mais profunda digamos quando ele já executou os outros recursos muito bem vamos vamos também aqui uma questão também para para os malefícios do álcool se não houver tratamento e se o indivíduo continuar num trajeto de consumo de álcool porque eu imagino que esse consumo vai aumentando não há um grande final feliz à espera dele não tenho a questão como como eu disse inicialmente o álcool traz muitos malefícios sendo que um dos grandes malefícios que é de conhecimento geral leva ao cancro seja ele do esófago dos estômagos dos rins do N N humores depois tem também a depressão e depois tem tem as questões sociais tem a questão ou seja é uma bola de neve não é leva em muitos problemas depois às culturas familiares isso já é outra questão não é ao desemprego além de que antes do emprego pessoas que têm um trabalho com uma química e que bevem trabalhando podem causar acidentes de trabalho não é pronto com máquinas etc acidentes rodoviários ah é porque como eu disse o álcool é algo que se espalha não é é um danos e que se espalha em toda a sociedade com com danos para todos o álcool não 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 respeita pobre rico baixo não gordo ou magro não nem idades nem em setores sociais muito bem eu tenho uma questão mesmo como é que vocês conseguem financiar toda uma atividade não é porque não deve ser fácil pronto essa atividade é financiada pelo acordo de cooperação que nós temos com a segurança social e com esse acordo de cooperação conseguimos pagar a renda pagar as despesas e os vencimentos e temos donativos algumas vezes também temos um protocolo com tribunais que quando por exemplo um sujeito é autuado e tem uma multa por conduzir sobre o sujeito do álcool a multa pode reverter ao nosso favor pronto e também com os valores das culturas Elsa Ribeiro obrigado por ter estado no abrigo vamos seguramente falar deste tema mais vezes um tema importante para a sociedade parabéns pelo trabalho que fazem até um dia para a sociedade para a sociedade Obrigado.